Você sabe o significado de sonhar com bombas e explosões? No vídeo de hoje, você vai saber tudo sobre sonhar com bombas. Mas antes, para que mais pessoas saibam sobre esse significado, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Agora vamos lá! Sonhar com bomba pode significar, de forma geral, que dificuldades estão se aproximando em sua vida. É claro que, para uma análise mais profunda e precisa sobre esse sonho, é importante considerar também não só a interpretação do sonhador sobre o sonho, como outros símbolos nele presentes. Afinal, os sinais do nosso subconsciente estão presentes em todos os momentos de nossos sonhos. Sonho com bomba indica que você deve se preparar para momentos difíceis. A vida é feita de altos e baixos e, de todas as fases, tiramos aprendizados essenciais à nossa evolução. Então lembre-se, não é porque um momento é ruim que a situação também é. Afinal, no fim você tirará grandes aprendizados. Sonhar com bomba explodindo é um alerta para situações complicadas que estão por vir. Esse símbolo representa que você será afetado por questões que não estão no seu controle, como a explosão de uma bomba, podendo gerar conflitos no seu interior, como raiva, frustração, ansiedade, entre outros. E esse foi o significado de sonhar com bombas e explosões. E se você está acompanhando até aqui, comente aí embaixo se você já sonhou com bombas e como foi. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por assistir!